Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Mudanças no Minha Casa Minha Vida, como a ampliação da renda de todas as faixas do programa, vão permitir que mais famílias sejam beneficiadas. As medidas foram anunciadas nesta tarde pelo presidente Michel Temer. Esta reformulação combaterá uma das angústias do nosso sistema, que é exatamente o desemprego. Quando se ampliam financiamentos, quando se ampliam faixas daqueles que podem adquirir, aquilo a que se visa é exatamente a busca do emprego. E pela primeira vez, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera dos beneficiários do Bolsa Família. Isso foi possível depois de um pente fino que resultou no corte de milhares de fraudadores e pessoas que não precisavam mais da ajuda do programa. Com essa revisão, o benefício chega a quem mais precisa. Annalice mora de aluguel em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Mãe de três filhos pequenos, ela está desempregada. Para sustentar a casa, faz bicos de faxineira e manicure. Mas o dinheiro mal dá para pagar as contas. Na geladeira, uma parte da comida foi doada. Com os 220 reais que recebe do Bolsa Família, ela conta que compra o leite das crianças e quando dá, a fralda da caçula. O Bolsa Família é destinado a famílias pobres e extremamente pobres. Assim como Annalice, mais de 13 milhões de famílias em todo o país recebem o benefício. E para evitar fraudes e garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário realizou em 2016 uma espécie de pente fino. Cruzou informações de seis bases de dados do governo federal. A ação resultou em 469 mil benefícios cancelados e 654 mil bloqueados. A revisão abriu espaço para cerca de 460 mil famílias que aguardavam para receber o benefício. Segundo o ministro Osmar Terra, em 2017, o objetivo do governo é ampliar esse banco de dados e deixar o mínimo possível de pessoas na fila. É uma questão de justiça social, inclusive. Agora, é claro que isso não dura muito tempo. Vai se formar de novo uma fila. O que nós estamos procurando é manter essa fila no mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses no máximo, está dentro do programa. Para este ano, o governo pretende também fortalecer o Bolsa Família. Jovens e adultos vão receber incentivos para abrir o próprio negócio. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem um emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família. A cirurgia para redução de peso de pessoas obesas, chamada de bariátrica, agora pode ser feita por videolaparoscopia pelo SUS. Em vez de abrir o paciente, essa modalidade faz pequenas incisões na barriga e uma câmera ajuda na operação. A novidade vai trazer mais segurança e conforto para os pacientes e ampliar a capacidade de atendimento do SUS. Há 10 anos, Grace começou a perder o controle sobre o peso do corpo. A vida sedentária contribuiu para que a advogada de 1,64m de altura chegasse aos 115kg. História que começou a mudar ano passado, quando Grace fez a cirurgia de redução do estômago por videolaparoscopia. Eles fazem seis furos no nosso abdômen e por ali eles trabalham. Então, ficam cicatrizes muito pequenas, no máximo 2cm, a maior cicatriz que eu tenho. É muito fácil, inclusive, de cuidar. E o pós-cirúrgico é muito tranquilo. A cirurgia que transformou a vida de Grace agora também está disponível no Sistema Único de Saúde. O procedimento vai se somar às outras técnicas para redução do estômago, já oferecidas pelo SUS. A principal diferença é que na chamada cirurgia aberta é feita uma incisão de 10 a 20cm no abdômen do paciente. Já na cirurgia por videolaparoscopia, o médico faz seis pequenos furos no abdômen, de meio a um centímetro cada, por onde introduz os instrumentos necessários para a operação, inclusive uma microcâmera para a visualização do estômago. Enquanto a cirurgia aberta leva em torno de três horas e requer de dois a três dias de internação, a cirurgia por vídeo é feita em média em uma hora e necessita de apenas um dia de internação. Possibilitando uma recuperação mais rápida, uma permanência hospitalar durante a internação mais curta, um retorno ao trabalho mais rápido também e uma dor pós-operatória menor, uma vez que a incisão é muito menor. Ano passado foram realizadas 8.100 cirurgias de redução do estômago pelo SUS, ao custo total de 52 milhões de reais. Com o novo procedimento por vídeo, a expectativa é que aumente o número de operações pela rede pública. Mais uma vantagem para um sistema de saúde, que é liberar mais rapidamente o leito hospitalar. E se aquele leito em um hospital é dedicado à cirurgia bariátrica, obviamente ele vai duplicar a sua produtividade com a incorporação do procedimento pelo hospital. Eu sou outra Grace hoje, uma pessoa disposta, uma pessoa que tem ânimo para fazer as coisas, eu estou sempre feliz. Esportistas de todo o país, que não tem condições de pagar por um tratamento médico de qualidade, ganharam uma nova opção na capital fluminense. Um centro de reabilitação, todo voltado para a recuperação de atletas e para atletas lesionados. A iniciativa do Sistema Único de Saúde é mais um legado das Olimpíadas, que se concretiza em parceria com o INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Uma cidade que teve a capacidade de ser uma cidade olímpica, não podia deixar de ter essa preocupação com os nossos atletas e com os nossos paratletas. Além de tratar atletas e paratletas de alto rendimento, o centro também quer ajudar esportistas que ainda vão se profissionalizar, especialmente aqueles que não têm condições de pagar por um plano de saúde. Esse atendimento especializado, ele não vai se dar só àqueles atletas que estão hoje no esporte de alto rendimento. É importante também essa atenção a todos aqueles atletas, sobretudo que estão em formação. O centro de trama do esporte é includente e o INTO é nacional. Então pode ser no interior do Brasil, no Acre, em Rondônia, aonde for, o INTO vai estar aberto. O novo centro de reabilitação já começou a funcionar e deve ajudar na carreira de muita gente. Palavra dos próprios atletas. O atleta se machuca todo dia no treino, né? Porque o atleta de alto rendimento tem que se puxar ao máximo, então a gente acaba se destruindo sem perceber. Então, tendo um acompanhamento dos médicos especializados nessa área faz importância para a gente, para a gente poder durar um pouquinho mais também, né? Porque a vida do atleta é muito rápida. Nós atletas precisamos de projetos como esse. Eu acho que não atletas só de alto nível, mas aqueles que também estão no meio e no começo. Eu acho que tem esse apoio, tem um projeto desse. Se a gente tem uma segurança que poder nos ajudar quando precisar, é ótimo. Tem circulado nas redes sociais e grupos de WhatsApp informações falsas sobre as datas de saque do FGTS de contas inativas. A Caixa Econômica Federal esclarece que o calendário de pagamento dessas contas inativas ainda não foi divulgado. A Caixa ressalta também que todas as informações oficiais sobre o FGTS estão disponíveis no site da Caixa, no endereço que aparece aí na sua tela. Nós voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho